Tá preparado o regueiro? Pois essa é mais uma pra bater forte no seu coração Vamos lancer, nós vamos, nós 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 e nós Não há em um tempo viktig Mas eu estou ouvindo Econheço, que eu estou ouvindo A Mãe chama de novo Econheço, que eu estou ouvindo Econheço, que eu estou ouvindo Para a vida certa Equipe sensação do reggae, a novata que já tá na cabeça da galera Davi Style, botando requeiro pra dançar, sem parar Percebemos a amor de nós, 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 nós Você e eu, em início com o meu nome Echou, eu ouço um echou, eu ouço um echou Equipe sensação do reggae, no comando de Davi Style Contado para shows, 085-9234-2204 Echou Echou